Na atividade cotidiana do NUSPEM, os defensores atendem número reduzido de presos. Esses presos são identificados por lista nominal. Essa lista, na véspera do atendimento, é entregue à unidade prisional. Então, só sai para atendimento do defensor aqueles presos que ele relacionou naquela lista. No Humaniza NUSPEM, a gente conseguiu com a Secretaria de Administração Penitenciária que todas as pessoas pertencentes a determinado grupo ou um efetivo inteiro, como a gente fez na Jor Santana, eles pudessem sair da cela. Então, o preso sai da cela dele para ele obter informação processual, jurídica, informações sobre atendimento médico, sobre a medicação que ele vem recebendo, uma série de coisas, sem ter lista. Então, aquela ansiedade que o preso já fica, de que ele, ah, será que a defensora vai me chamar amanhã? Será que o defensor vai me chamar amanhã? Não, o Humaniza NUSPEM não tem isso. Todas as pessoas são atendidas. Em seis atendimentos do Humaniza NUSPEM, nós atendemos quase 1.700 pessoas. O principal resultado foi aquele que a gente conseguiu no atendimento das pessoas portadoras de deficiência. O cumprimento de pena, ele não pode ser severo. O Estado, ele tem que possibilitar que aquela pessoa portadora de deficiência, ela cumpra a pena dela sem ter qualquer tipo de sofrimento. Então, a gente identificou no atendimento do Humaniza NUSPEM, que várias pessoas portadoras de deficiência, elas necessitam de ajuda de terceiro para fazer todas as atividades do dia, escovar dente, para tomar banho, para se alimentar. E o que nós identificamos e pedimos na Secretaria de Administração Penitenciária? Que esses cuidadores especiais, foi assim que a gente chamou, que eles, a partir de janeiro, eles começassem a assinar as remissões. Então, essas pessoas hoje assinam remissão. Então, a cada três dias de trabalho, elas diminuem um na pena dela, cuidando das pessoas que necessitam. Então, a cada três dias de trabalho, elas começam a assinar as remissões.